Olá, gurias e gurises, tudo bem? Mais uma quarta-feira destinada ao público mais jovem e eu quero falar um pouco sobre a importância de tonificar corretamente a nossa pele. Claro que esse termo, esse assunto, ele serve para qualquer idade, não especialmente ao público mais jovem. Mas a minha intenção aqui é alertar as pessoas que mesmo tendo a pele jovem é necessário cuidar, cuidar desde cedo. E os passos mais importantes para uma base de cuidados com a pele é sempre a limpeza, a tonificação e a hidratação. Qualquer tipo de pele precisa ser tonificada, seja pele seca, mista, oleosa, uma pele normal. Mas é muito importante usar o tônico específico para o teu tipo de pele. Por exemplo, tônico facial que contém álcool, peles sensíveis não pode usar porque vai ressecar, vai deixar a pele avermelhada, pode irritar a pele. Quem tem pele oleosa, seria bacana usar tônicos mais adstringentes porque aí vai ajudar na limpeza, sem ressecar a pele, sem retirar totalmente o óleo, que é muito importante. Quem tem a pele seca, aposte em tônicos hidratantes porque também tem essa versão. Então assim, para qualquer tipo de pele, a tonificação após a limpeza, após o sabonete, é muito importante. Porque é nessa fase que vai restabelecer o pH da pele. E o nosso pH desregulado contribui para que o tratamento de pele se adapte muito bem, mesmo que tu vai usar produtos específicos para a tua pele. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu com a minha pele mega oleosa. Eu vou lavar o meu rosto normalmente. Depois que eu sequer a minha pele, eu vou pular a parte da tonificação. E vou direto para o meu hidratante, ou no meu caso, o meu rejuvenescedor. A minha pele não vai receber tão bem assim o meu rejuvenescedor. Acabando que o produto que eu colocar como rejuvenescedor não vai desempenhar o papel dele de fato. Uma coisa bem importante é na hora da aplicação. Coloca no algodão ou até mesmo num pedacinho de toalha, algo leve, né? Não abrasivo para pele não. E vai apalpando o tônico ali ou o algodão. Vai apalpando na pele. Não friccione. Não esfregue aquele algodão ou toalhinha. Uma pele bem tonificada vai ajudar, como eu falei, né? A reestabelecer o pH da pele, que é de extrema importância. Vai ajudar na purificação dos poros. Por isso vai evitar os poros muito dilatados. E quem tem poros dilatados, se usar um tônico específico para a sua pele, vai ajudar muito na retração. Sem contar que é na tonificação que a gente termina a limpeza. Porque até o tônico, ele ainda pode retirar ali o excesso ou de maquiagem, ou de sujeirinha, ou então o excesso de oleosidade. E pra quem vai me perguntar, qual o tônico específico para a minha pele? Como eu falei em alguns outros vídeos, fica complicado, quase que impossível, eu responder a cada pessoa qual é o tipo de tônico que precisa ser usado. Por isso, eu sempre alerto as pessoas que a maneira mais fácil e mais simples, caso tu não for lá no teu dermatologista, que essa sim é a melhor opção, e seguir o que o teu médico indicar. Mas se tu for lá na farmácia procurar ali um tônico facial, converse com a moça que vai te atender, com a pessoa ali que está te atendendo, fale pra ela o tipo de pele que tu tem. Ah, eu tenho a pele acneica, eu tenho a pele mista, eu tenho a pele muito seca, minha pele é sensível, converse com ela e pede um tônico ali específico para o teu tipo de pele e com certeza essa pessoa vai te apresentar as opções ali disponíveis. E o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, muito obrigada pela companhia, um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.